Se um buraco negro conseguisse entrar em nosso sistema solar, ele nos destruiria. Qualquer buraco negro que conseguisse entrar no sistema solar, estaria atraindo todos os planetas com mais força do que o Sol. Então ele destruiria todo o equilíbrio gravitacional do sistema solar. O buraco negro literalmente arrancaria os planetas de suas órbitas e os jogaria uns contra os outros. Seria um desastre épico um touro numa loja de louça. Se ele se aproximasse, digamos, de Júpiter, ele poderia arrancar todas as ruas do planeta. Ele sairia arremessando os planetas para todos os lados ao passar pelo sistema solar, deixando um rastro de destruição. Se um buraco negro se aproximasse da Terra, sua gravidade arrancaria os asteroides de suas órbitas e os arremessaria contra o nosso planeta. A superfície da Terra se tornaria um inferno, que seria o começo do fim. Primeiro, ele engoliria a atmosfera. Depois, o próprio planeta. Destruir um sistema solar inteiro não é nada para um buraco negro. Mas ele é muito mais do que um vácuo no espaço que suga tudo. Ele é incrivelmente pesado. Para ter uma ideia de como um buraco negro é pesado e denso, imagine a Terra. Agora, comece a esmagá-la. E continue esmagando até que ela esteja tão comprimida que até os átomos acabam se desintegrando. Quando a Terra estiver reduzida a um diâmetro de 5 centímetros, essa é a densidade de um buraco negro. Ele teria o tamanho de uma bola de golfe, mas pesaria o mesmo que a Terra e com uma gravidade muito maior.